Um incêndio atingiu um prédio na avenida Pedro Nolasco, no bairro Ideal, em Patinga. A suspeita dos militares é que a causa do incêndio tenha sido o superaquecimento da rede elétrica no momento de uso de máquinas no local. Deixa eu chamar a Gisele pra contar. Ô Gisele, a preocupação maior que tenho aqui é te perguntar, teve algum ferido? Você tem essa informação? Felizmente ninguém se feriu nesse incêndio, Nico. De acordo com o que foi repassado para o Corpo de Bombeiros, uma máquina para secagem de castanhas estava sendo utilizada no porão de um prédio e houve um superaquecimento dessa máquina e o fogo atingiu os materiais que estavam por ali. Isso foi na noite de ontem, no bairro Ideal, o fogo atingiu esses materiais e felizmente não houve vítimas e a extensão dos danos ainda é avaliada pelo proprietário do local. A estimativa é que em torno de mil quilos de castanhas tenha se perdido neste incêndio, Nico. E dá bem, né, Gisele, que não teve vítima. Esse negócio de superaquecimento, gente, tem que tomar muito cuidado na hora de usar equipamento, né, porque é fiação. É, as coisas superaquecem, aí gera um fogo, mas a pessoa sai num segundo para ir no banheiro ou fazer alguma outra coisa, pronto, quando volta, está o fogo alastrado lá. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado.